As mulheres representam 34% dos empreendedores no país, é o número recorde desde 2016, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mulheres buscam por meio do empreendedorismo conquistar a independência financeira e, claro, realização pessoal. Tem uma reportagem sensacional aqui, pode balançar. Mulheres donas de negócios no Brasil ultrapassaram a casa dos 10 milhões de pessoas em 2022. Os dados do SEBRAE e do IBGE mostram uma busca cada vez maior por melhores colocações no mercado de trabalho. A necessidade de independência financeira, que motiva a tantas, impulsionou também a Micheline a ampliar o próprio negócio, que já trabalhava há quatro anos e em casa. As vendas, que aconteciam só de forma online e por entrega, desde abril deste ano, passaram a ser físicas, na loja especializada em Dunnets, que a agora microempresária abriu. A venda é de, em média, 300 doces por dia. Começou com 10 sabores e hoje são 20 opções e 7 funcionárias. Eu queria empreender, né? Eu tenho duas crianças, então, assim, aquela dificuldade de mãe mesmo, sabe? De ter que sair de casa, deixar o filho e aquelas coisas todas. Então, isso acabou sendo um motivo, assim, principal de eu começar, né? E depois também já queria empreender, fazer algo pra mim, trabalhar pra mim, ter o meu próprio negócio. Então, assim, eu comecei, a princípio, eu não sabia nada de Dunnets e eu fui estudando, saí de Valadares pra São Paulo, fiz alguns cursos na área de panificação e, graças a Deus, eu consegui obter bons resultados. A Edna Couto também investiu no ramo de alimentos e abriu essa lanchonete. A variedade é grande de salgados, doces, bolos e tortas. A microempresária, que começou só com buffet, conta que já está pensando até em contratar mais uma funcionária. Eu comecei com 14 anos de idade a trabalhar em casa, né? Primeiro bolo, confeitado e tal. E aí eu senti essa necessidade de estar abrindo uma porta, porque o meu espaço, né? Minha cozinha de casa começou a ficar pequena. E a procura por produtos, assim, que deveriam ser expostos, como salgado, essas coisas assim, de vitrine, né? O pessoal começou a procurar muito. Então, veio essa ideia e surgiu a oportunidade de estar alugando esse ponto aqui e a gente aproveitou a oportunidade. E a gente está pensando até em arrumar mais uma pessoa, né? Por causa do horário de almoço que a gente serve no Ramitex, prato feito. E a gente não está dando conta sozinha, né? Nós duas, está um pouco puxado para a gente. O número de mulheres à frente de empreendimentos atualmente teve o índice recorde, desde quando a pesquisa do SEBRAE começou a ser feita, isso lá em 2016. Do total de donos de negócios no Brasil, 34,5% são de empreendedoras. Já mulheres que, além de empreendedoras, ainda geram empregos, como a Edna, teve um aumento de 30% em um ano. Hoje a gente não tem uma situação igualitária, né? Quando a gente fala no empreendedorismo. Então, as mulheres precisam ocupar mais espaços e acreditar que ela tem todas as condições e capacidades para isso. E é muito importante também que mulheres incentivem outras mulheres, para que a gente possa ter uns números mais igualitários. Então, mulheres na liderança, mulheres donas de negócios, empreendedoras, empresárias. Então, hoje é um espaço que deve ser ocupado e que as mulheres podem acreditar, buscar também ajuda se for necessário. Hoje tem vários programas de incentivo e buscar com isso, ocupar esse espaço que é nosso. A professora especialista explica que empreender não é apenas abrir o negócio, é sobretudo propor um novo olhar e alternativas. Uma mulher ser empreendedora significa que ela está sendo líder e gerando valor onde quer que ela esteja. Então, independente de ser à frente, de abrir um negócio, ela pode, às vezes, no local que ela atua, ser empreendedora, propondo novas soluções, gerando valor para melhorias, promovendo ações sociais, culturais, eventos. Isso é também estar na visão empreendedora. E esse sonho valeu a pena? Nossa, valeu muito a pena. Eu faria tudo de novo. Eu passaria por tudo de novo para poder chegar aqui onde eu estou. Lógico, eu quero ir muito mais além. Mas, assim, valeu cada acontecimento, cada vontade de desistir. Não, não vai dar certo. Mas aí, no final, dava certo. O próprio retorno dos clientes incentivou muito. Viu essa pegada aqui, diretor? Viu, diretor? Você devia ser pegado aqui? Você vai querer mostrar para o pessoal de casa, Lamone, para implicar? Ah, chegou foi para mim, velho. Eu gostei. A Micheline mandou bem. É porque eu reclamo que o repórter vai lá, faz a matéria, come um pedaço, não sei o que, não sei o que. Aí o apresentador aqui, você quer mostrar as variedades? Mas, Lamone, tem vários modelos, como diz Roberto Tomás. Ué? Qual será? Segura, continua mostrando aqui. Unidunitensão... Qual que a minha mãe mandou pegar? Qual que você pegaria, Lamone? Todos? Se você é de casa, preferiria qual? Esqui com não sei o que? Ou esse outro com um negócio não sei o que aqui, tipo uma farofa? Ou esse aqui? Você queria qual? Não sei o que, morango. Eu gostei desse aqui, que tem uma mistura de negócio branco. E esse aqui também com morango. É, diz... Falaram lá que ela faz de... De bacon? Diz que faz um de bacon. Falou que vai mandar um de bacon para mim sexta-feira. Ó, ô, 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 Micheline. Ó, se nem fechar o trem, eu tenho um chique. Eu vou comer um pedaço aqui agora. Ó, Micheline. Você vai mandar um de bacon sexta-feira para mim? Na outra sexta, você manda um de tropeiro? E na outra sexta, manda um de picanha? O que você quer, Lamone? O negócio é meu. É curioso. Todo mundo aqui esperando o Dundits. É muita essa vergonha isso, né? Eu vou quebrar o gado desse, não vou... É para comer algum? Eu posso comer? Posso pegar um? Posso, diretor? Posso pe... Você quer que eu coma ao vivo? O diretor que mandou. É... É... Tchau, tchau.